Vamos falar da Ludmilla e da Lecha. Opa! Sim. Gente, elas foram contratadas pra cantar numa festinha de aniversário. Sim, numa festinha na África. Que chique, meu! Uma festinha na África. É, elas vão fazer hoje um show no aniversário do príncipe da Guiné. Uau! É, ele mandou fretar um avião. Caçarão! Pra elas. Nossa! E ainda colocou as duas num hotel de luxo, tudo bancado por ele. Aí a Lecha fez esse vídeo mostrando o hotel. Quer ver? Vamos ver. Elas já estão tudo ostentando lá, mostrando o luxo que elas estão. Cheguei! Olha o nosso quarto, que lindo. No caso do meu quarto, né? Você acredita que eu fiquei do dói? Olha, Lecha! Oi! Por favor, a gente tá perdido aqui. Nossa, que quarto! Olha aí! Estão perdidas no quarto, tão grande. Eu fiquei sabendo que pessoas do mundo inteiro cantariam aqui e me convidaram pra representar o funk no Brasil. Então eu fiquei muito feliz com isso. Caraca, que legal! Guiné, né? Nossa! É Guiné de sal ou Guiné? Você viu o tamanho do suíte? Agora vem cá! Você foi o príncipe que convidou? Não foi! Agora é o seguinte, ela é sósia da Viviane Araújo, né? A cara dela, né? Você acha? Ah, todo mundo fala. As pessoas são bonitonas. São! Se eu sou príncipe, eu não levo pra um hotel assim, eu levo pro meu palácio. O quê? Não é? Por isso que não tem palácio? Menos! Você tá muito saindo! Por isso que não tem palácio? Tem! Então, leva pro meu palácio. Não, mas as crianças não quiseram, elas quiseram ficar no hotel. O Guiné não é mais do que? Olha, se eu bem conheço você, você ia querer trocar elas por dois dromedários. O que dromedários? Já tá fora! Já falei pra você, eu prefiro mulher do que... Porque cabelo tá aqui. Agora, você assim... Já pensou o Matheus montado num camelo? É a cara dele! É, olha! Viu, vocês são linguarudos os dois, né? Imagina! Eu fui gravar uma reportagem outro dia aqui, que eu fui subir em cima do cavalo, o cavalinho quase ia para as peças. O cavalo arreou, pô, o cara... Mano, eu... Escuta, eu peso mais de 100 quilos. É, então... A cadeira aqui, conforme eu vou sentando aqui, ela vai abaixando. Coitado do... Ela vai abaixando. Vai, lindo! Ela vai abaixando a cadeira. Coitado do Jairinho. Não faz isso, que eu tô com a coluna... Ele tá com a coluna do meio. Ele tá travado, né? Tô travado.